Olá pessoal aqui eu falo Lucas Gostava que vocês se inscrevessem no meu canal A primeira vez que eu fiz o vídeo Isto aqui é só mesmo para saber Os espectros dos meus vídeos vão ser tipo Prime Calls Fazer jogos também No 57 Prova Quebra Respostas Coisas normais Só para avisar no Youtube